Olá, pessoa, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir dos capítulos 13 e 14 da obra O Menino do Dedo Verde. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, pois isso nos ajuda muito a continuar subindo conteúdos para você. Dito isso, fique agora com os capítulos da obra. Capítulo 13 No qual se procura distrair Tistu. Dona Mamãe estava ainda mais preocupada que os vereadores municipais, mas por outras razões. O seu Tistu já não era o mesmo. O sistema de educação imaginado pelo senhor papai o tornara extremamente sério. Passava horas e horas calado. Em que é que você está pensando, Tistu? Perguntou-lhe um dia a Dona Mamãe. Tistu respondeu. Estou pensando que o mundo podia ser bem melhor do que é. Dona Mamãe fez uma cara zangada. Isto não são ideias para a sua idade. Vai brincar com o ginástico. O ginástico pensa a mesma coisa. Disse Tistu. Desta vez, Dona Mamãe não se conteve. É o cúmulo! Exclamou. As crianças de hoje vão consultar os pôneis. Ela falou sobre o assunto com o senhor papai. Ele achou que o menino precisava de distrações. O pônei... O pônei está bem. Mas é preciso que não veja sempre os mesmos animais. Vamos mandá-lo ao jardim zoológico. Mas ali, também uma desagradável surpresa esperava Tistu. Ele imaginar o jardim zoológico como um lugar férico onde os animais se apresentassem espontaneamente à admiração dos visitantes. Uma espécie de paraíso de animais. A jiboia faria ginástica em volta da perna da girafa. O canguru meteria o ursinho no bolso para levá-lo ao passeio. Os jaguares, búfalos, rinocerontes, aves do paraíso, papagaios e micos imaginava-os circulando entre toda espécie de árvores e plantas maravilhosas. Como a gente vê nos livros de figuras. E, em vez disso, só encontrou no jardim zoológico velhas jaulas onde leões sem pelo dormiam tristemente diante das camelas vazias. Onde os tigres estavam fechados com os tigres, os macacos com os macacos. Para dar um pouco de conforto a uma pantera que descrevia círculo atrás das grades, tentou oferecê-lhe um cachorro quente. O guarda não deixou. É proibido, menino! Gritou o guarda zangado. Mantenha-se à distância. São animais ferozes. De onde vieram? Perguntou Tistu. De muito longe. Da África, da Ásia, nem sei de onde. Perguntaram a eles se queriam vir para cá? O guarda deu de ombros e se afastou resmungando que zombavam dele. Mas Tistu pusera-se a pensar. Achava primeiro que o guarda não devia ocupar-se daquele trabalho. Uma vez que não gostava dos animais que lhe haviam sido confiados. Pensava também que os animais deviam ter trazido entre seus pelos algumas sementes dos seus países, espalhando-as em volta deles. A nenhum guarda do jardim zoológico ocorre impedir que um menino esfregue o polegar no chão. Julgam simplesmente que o garoto gosta de espojar-se no pó. Foi por isso que alguns dias depois, um imenso baobá se erguia no cercado dos leões. Macacos soltavam de um cipó ao outro. Nenúfares boiavam no tanque dos crocodilos. O urso tinha o seu pinheiro e o canguru a sua savana. As garças e os flamingos cor-de-rosa caminhavam entre os caniços. Pássaros de toda cor cantavam entre os maciços de jasmim. O jardim zoológico de Mirapólvora tornasse o mais belo do mundo. E os vereadores logo o comunicaram às agências de turismo. Então agora você está trabalhando até com plantas tropicais? Essa é forte, meu filho! Declarou o bigode a Tistu a primeira vez que se encontraram. Foi tudo o que pude fazer por aqueles pobres animais que estavam tão aborrecidos longe de seus países. Respondeu Tistu. As feras aquela semana não comeram um só guarda. Capítulo 14 No qual Tistu, a propósito da guerra, faz a si próprio novas perguntas. Quando os grandes falam em voz alta, as crianças não os ouvem. Você está me ouvindo, Tistu? E Tistu respondia que sim com a cabeça, para parecer obediente, mas não estava prestando a nenhuma atenção. Mas quando as pessoas grandes começam a falar em voz baixa e a dizer segredos, logo os meninos apuram o ouvido e procuram escutar justamente aquilo que não lhes queriam dizer. Neste ponto, são todos iguais. E Tistu não fazia exceção. Há alguns dias que todo mundo cochichava em Mirapólvora, pairava segredo no ar e até nos tapetes da casa que brilha. O senhor papai e dona mamãe soltavam longos suspiros ao lerem os jornais. O criado Carolo e a cozinheira C.A. Amélia sussurravam junto à máquina de lavar pratos. E até o senhor Tronvões parecia ter perdido seu vozeirão de trombeta. Tistu apanhava em pleno voo palavras de mau aspecto. — Tensão! — dizia o senhor papai em vossa turma. — Crise! — respondia dona mamãe. — Agravamento! — acrescentava o senhor Tronvões. Tistu julgou que se falava de uma doença. E ficou muito preocupado e saiu de polegar em riste a procurar o enfermo pela casa. Uma volta pelo jardim mostrou-lhe que se enganara. Bigode estava em forma, os puro-sangue cavalgavam pela relva. Ginástico vendia saúde. Mas no dia seguinte, uma outra palavra estava em todas as bocas. — Guerra! — era inevitável! — contestava o senhor papai. — Guerra! Pobre humanidade! — lamentava dona mamãe balançando a cabeça tristemente. — Guerra! Mais uma! — prezava o senhor Tronvões. — Resta saber quem vai ganhar. — Guerra! Que desgraça! Quando é que isso vai acabar? — genia-se a Amélia, quase chorando. — Guerra! Outra vez! — repetia o criado carolo que tinha, como vocês já sabem, um leve sotaque estrangeiro. Como só se falava em voz baixa, Tistu entendeu que a guerra devia ser uma coisa feia, uma doença de gente grande. Pior que a embriaguez, mais cruel que a miséria, mais perigosa que o crime. O senhor Tronvões já lhe falaram um pouco da guerra, mostrando-lhe o monumento aos mortos de Mirapólvora. Mas o senhor Tronvões falara com voz tão forte que Tistu não entendeu direito. Tistu não tinha medo. Estava longe de ser um poltrão. Podíamos achá-lo até um pouco imprudente. Vocês já viram como ele faz o corrimão de tobogã. Quando ia à piscina, era preciso impedi-lo de atirar-se dez vezes em seguida do trampolim dos campeões. Tomava um impulso e zaz! Eilo no ar, de braços abertos, dando o salto do anjo. Trepava em árvore como um macaco, chegando aos últimos galhos para colher as cerejas que ninguém mais alcançava. Nem sabia o que fosse vertigem. Não, francamente, Tistu não era medroso. Mas a ideia que ele fazia da guerra não tinha nada a ver com a coragem ou o medo. Era, simplesmente, uma ideia intolerável. Quis informar-se melhor. A guerra seria mesmo tão horrível como imaginava? Naturalmente, foi Bigode o primeiro que ele consultou. Senhor Bigode, será que não vem incomodá-lo? Perguntou ao jardineiro que podava a grama. Bigode largou a tesoura. Absolutamente, meu filho. Senhor Bigode, o que é que o senhor pensa da guerra? O jardineiro Bigode fez uma cara espantada. Sou contra, respondeu ele alisando os bigodes. Por que é que o senhor é contra? Porque... porque uma guerrinha à toa pode aniquilar um grande jardim. — Aniquilar? O que quer dizer aniquilar? — Quer dizer destruir, suprimir, reduzir a pó. — Será possível? E o senhor já viu? — prosseguiu, Tistu. — Já viu com seus olhos jardins aniquilados pela guerra? — Ele mal podia acreditar. Mas o jardineiro Bigode não estava brincando. Tinha abaixado a cabeça, franzido as sobrancelhas e retorcia o bigode entre os dedos. — Antes não tivesse visto, respondeu ele. Vi morrer em dois minutos um jardim repleto de flores. Vi estufas saltarem em estilhaços de cristal. E tantas bombas semeadas pelo jardim que já ninguém usaria cultivá-lo. Até a terra estava morta. Tistu sentiu um nó na garganta. — E de quem era esse jardim? Perguntou ele. — Era meu. Respondeu Bigode, dando-lhe as costas para esconder seu sofrimento e retomar a tesoura. Tistu ficou um instante calado. — Estava pensando. Procurou imaginar o jardim em torno dele destruído como o de Bigode, com as estufas em estilhaços e a terra interditada para as flores. Lágrimas vieram-lhe aos olhos. — Pois eu vou contar isso a todo mundo! — Exclamou ele. — É preciso que todos saibam. — Vou contar a senhora Amélia? Vou contar ao Carolo? — Ao Carolo. — É ainda mais digno de pena do que eu. — Ele perdeu o seu país. — O seu país? Perdeu o seu país na guerra? — Como é possível? — Sim, foi isso mesmo. O seu país desapareceu por completo. Nunca mais o encontrou. Por isso é que ele está aqui. — Bem, eu pensava que a guerra era uma coisa horrível — disse Tistu consigo mesmo. — Pois a gente pode perder um país como quem perde um lenço. — E há uma coisa pior ainda — acrescentou Bigode. — Você falou na Amélia, a cozinheira. — Pois a Amélia, coitada, perdeu o filho. — Outros perdem um braço, uma perna ou então perdem a cabeça. — Numa guerra, todo mundo perde alguma coisa. — Tistu achou que a guerra seria a maior, a mais terrível desordem que há no mundo. — Pois cada um perde aquilo que mais estima. — O que será que a gente podia fazer para não deixar a guerra passar? — Perguntava-se próprio. — O Sr. Trovões deve ser contra a guerra, porque ele detesta a desordem. Amanhã vou falar com ele. — Tchau, tchau, tchau.